Um trio foi parar na delegacia depois de ser flagrado saindo do bairro Ilha dos Araújos em Governador Valadares com um tonel carregado de fios elétricos. Segundo as informações, o valor do material pode chegar a 20 mil reais. É, não é fácil não, não é fácil não. Olha o Lucas chegando. Ô Lucas, boa semana pra gente, a informação, boa tarde. Boa tarde pra você, Nico, pra quem nos acompanha. Uma ótima semana para todos. Olha só, este furto foi registrado na Rua 30, no bairro Ilha dos Araújos, aqui em Governador Valadares. Os policiais viram os criminosos, os suspeitos ali saindo da rua pelo olho vivo, que é o sistema de monitoramento através de câmeras da cidade. E ali os policiais foram atrás desses três indivíduos que carregavam esse tonel de fio de cobre. E quando os policiais encontraram eles, eles já estavam queimando parte do fio pra extrair o cobre das unidades ali, dessa quantidade enorme de fio que foi retirada da residência. Um dos indivíduos conseguiu fugir na chegada dos policiais e os outros dois foram abordados ainda com grande quantidade de cabos de energia. Os policiais identificaram ali a residência que havia sido realizado o furto durante a madrugada. Todo o fio de cobre, segundo o proprietário, pode ser do valor de 15 a 20 mil reais. O furto durou 1 hora e 10 minutos e foi registrado ali, que foi identificado ali pelo proprietário e informado aos policiais militares. O proprietário reconheceu os homens, os três ali, os homens que participaram do furto. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia. Eu volto com você, Nico. É, obrigado pela informação. Olha lá, olha lá, tá caro fogo no trem, olha lá. Olha lá. Ele é fiação. O sujeito tá fazendo a reforma na casa dele, Lucas. Nós vamos trocar toda a fiação, modernizar, colocar um fio mais forte, que agora tá vindo ar-condicionado, tem carregador de celular, vou trocar os ventiladores, sei o que, não sei o que, vou colocar energia fotovoltaica, colocar uma usina, aí eu vou trocar toda a fiação. Meu amigo João Pereira, lá no Grande do Queijo, trocou tudo da casa dele lá. Teve que colocar registro aqui, disjuntou aqui e falou, Nonico, esse trem é caro, né? É. Aí, o sujeito chega lá e leva a fiação toda. Pegou o tonel com tudo lá. E queima aquilo e faz dinheiro. Esse dinheiro é pra quê, hein? Ah, pra mexer com esse trem errado. É um trem que chamou no outro. É um trem que chamou no outro. Ah, é uma tristeza, né, rapaz? É uma tristeza, né? Não tava nem existir porta cadeada e tranca em lugar nenhum, mas tem que ter, né? Tem que ter porta, cadeado, tranca, cerca elétrica, concertina, na casa do diretor é serpentina, dois cachorros bravos e um pinche também, né? Que o pinche ajuda a latir. Tem que ter tudo. Amarrar a roda do seu carro no poste. Olha lá. E tá com a camisa, parece sem camisa de trabalhador, com a camisa que brilha à noite, não é? Que tem um risco no meio, lá. É, ué. Olha lá o alicate. Tesourinha. É, Lucas, não é fácil não, viu? Não é fácil não, esse trem de furto, meu amigo. É, mas o trio foi pra delegacia, né? É. Obrigado, viu, meu amigo? Falei boa tarde pra você, ainda era bom dia. Era 11h58, me chamaram a atenção aqui. Agora que é boa tarde pra você, tá bom?